Tem confronto entre nordestinos com cara de decisão na noite desta sexta-feira. CRB e Ceará se enfrentam às 21h30 no estádio Rei Pelé e quem perder praticamente dá adeus à possibilidade de acesso à Série A de 2024. Dá uma olhada na tabela. O CRB é o atual décimo colocado, com 45 pontos. Oito atrás do Guarani, o primeiro clube dentro do G4. O Ceará, por sua vez, está na 11ª posição, com 42 pontos, 11 atrás da equipe paulista. Ambos ainda estão distantes do grupo de acesso, é verdade. Mas quem vencer hoje pode diminuir essa distância e continuar vivo na briga. De acordo com o site Chance de Gol, especializado em estatísticas voltadas para o futebol, o ponto de corte para subir de divisão é de 68 pontos neste momento. Segundo o portal, o CRB possui 3,8% de chance de acesso, enquanto o Ceará tem menos de 1%. Números baixíssimos, mas para seguir sonhando na competição, a vitória no jogo de hoje é necessária para ambas as equipes. Comenta o teu palpite do placar deste jogo. E para conferir mais notícias do mundo do futebol, acesse o site cliquesportivo.com.br.